Música Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é a Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Naruto Storm 4 É isso mesmo galera, vamos continuar nossas batalhas aleatórias Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha aquele gostei Clica com nossa página no Facebook, entra no grupo do WhatsApp Galera, vocês vão encontrar o link aqui na descrição do vídeo Clica no sininho pra receber notificações nova e vamos pra partida Hoje vamos jogar aqui, deixa eu ver, com o Nagato Com o Nagato e com o Itachi, beleza, vamos Nagato e Itachi Tudo aleatório do outro lado, tudo aleatório, tudo aleatório Vamos escolher uma tela aleatória também Só lembrando rapaziada, tem uns que o pessoal tá reclamando Que eu tô demorando pra responder os comentários de vocês aí Mas tá impossível de responder rapaziada, porque tá tendo muito... Vocês tão mandando bastante o time de vocês Então tá complicado aí galera, os comentários que vocês mandam Acaba se perdendo no meio dos comentários dos times Então tem um pouco de paciência aí, que as coisas só vai normalizar Depois do sorteio, beleza? Peguei Estrela da Devastação Da hora essa técnica né mano, olha só Você é doido, muito top velho Essa técnica dele é muito legal Peguei Ai Peguei Com o escudo Vamos pegar o Itachi aqui um pouquinho Ai me pegou Bomba de biju Lembrando que tá no level difícil aqui rapaziada Então Vamos lá Tô jogando bem pra tá no level difícil Caramba velho Não pegou Agora é nóis Tô louco Calma, muita hora nessa calma Agora eu vou pra cima Caramba Caramba velho Isso é muito chato mano Peguei Porra Morra Ah escapou Tem que ser muito de perto Peguei 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 Ai defende Oh louco Agora vai Boa sorte Não, não, não Pega Ah, velho, tá de brinquedo com o MyFace Só pode, velho Agora vai Ah, velho, eu vou perder pra ele, mano Vai Peguei, não, mano Peguei Ah, velho, tá difícil aqui, rapaziada Boa Peguei Caramba, eu queria terminar ele com o especial Mas já que eu não consegui, eu tô quase perdendo, velho Peguei Ah, velho, que mentira, mano Não é possível, velho Mano, meu especial não entra, mano Me agarrou, perdi Velho, meu especial não entra nele, velho Caramba O Itachi é muito ruim pra pegar o especial, velho Mano Caramba, ele tá usando o agarrão direto, velho Não é possível, mano Não pode escapar Velho, eu tô na defesa Aí está você Velho, vou tentar emendar aqui uma sequência nele Boa Boa Aê, finalmente Espada Totsuka Finalmente você tem o especial do Itachi, né, velho Peguei Ai, que mentira Caramba, velho Estou pronto Está difícil aqui as coisas, velho Estou até me concentrando Mano, ele me agarrou com o boneco E mais um Boa 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 Vamos lá Olha logo que ela tá me dando a pressão danada, velho Me encurralou aqui no canto Tá difícil aqui, hein, rapaziada Peguei Boa Agora sim Nossa Finalizei Olha o nosso slice, velho Olha a nossa barrinha de vida Cê é doido, velho No finalzinho, mano Pô, derrotamos Vamos pra mais uma luta, velho Essa luta aqui foi meio tensa pro nosso lado, mano Vamos pra próxima Beleza Vamos pegar aqui Vamos pegar uns caras que a gente nem usa muito, rapaz Por exemplo O Yamato Vamos, Yamato Kakashi Pode ser Os dois Tudo aleatório do outro lado Tudo aleatório Tudo aleatório Eita, vamos pegar Eita, vamos pegar Boa Vamos pro outro guy sensei, né, velho Boa 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 Ai, errei Boa Ai, nossa, o Sasuke quebrou nossas pernas Isso vai doer Peguei Ai, ele me pegou na garrão, mano Mano Mano, eu tava na defesa, velho Como ele me pegou, mano Calma Ai, deu ruim Da ver que eu saí de perto Peguei Mano, tem que ser muito perto, velho Vamos, Kakashi Boa, Kakashi Mal, Kakashi Nossa, tô vendo nada, velho Tô nem vendo quem tá na frente aqui mais, velho Peguei, mano Cortou o especial dele Com a minha espada relâmpada pro Kamui, velho Errei Véia, ele tá quitado dentro, ó Perdeu Peguei Receba Espada relâmpago Kamui Boa Conseguimos É treta, velho Peguei Espada relâmpago Kamui Você é doido, é muito da hora esse especial só Porém, tira muito pouco Vamos voltar pro Yamato Que eu ainda não consegui soltar o especial dele, não Ó, louco Mano, essa bica do Gait CC é muito forte, velho Peguei Gênesis do primeiro Eu ainda estou por aqui Eu não vou pegar leve Eu não vou pegar leve com você Boa Vamos ao despertar nessa Peguei Peguei Agora você rodou, meu parceiro Eu sou seu professor Meu trabalho é derrotar você Nossa, você é louco, bichão Que poder, velho É isso Vamos jogar contra um time de meninas E vamos pegar a Sakura-san Beleza Vai, galera Dá aquela força Não custa nada Dá aquela força aí Clica no like Pra ajudar Compartilha Pega o link do vídeo Pede pros amigos de vocês se inscrever Que ajuda bastante Não sabe quanto E eu já apertei errado E eu já vou pra cima da Tsunade Errei E eu vou pra cima Toma, toma, toma Toma Aí errei Deu ruim Jogo mau Vou pra cima Ela tá atrás Errei 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 Opa Isso é ótimo Tô Hasei Nossa A sequência pegou certinho Vamos carregar aqui Vamos colocar aqui Pra gente se proteger, né Muito lenta Muito lenta Sakura Errou Eu tô na defesa Peguei Boa, 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 boa Boa, 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 narutinho Mal, narutinho Boa, narutinho Mal, narutinho Boa, tamo bem Tamo bem Nossa Já estouramos a roupa dela ali, velho Ai, caramba Beleza Vamos aqui Ai, não, não, não Ih, eu não consigo Pega Agora vai Não é possível Sai daí, narutinho Ai, 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 ai Eita, couro Agora vai Peguei Boa 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 O vitorioso foi decidido Boa Primeiro round A gente levou Essa super técnica aqui Da hora, velho Você é louco, mano Vamos lá Vamos pro segundo round Eu imaginei que ela já ia vir com tudo, velho Eu já vou começar na sequência Quem você pensa que é pra me acertar? Vamos pegar aqui o Sasuke Ota Ota Ai Peguei Boa Boa Hazen Shuriken Gigante Muito louco essa técnica, né, velho E vai sugar bastante Peguei de novo, velho Tô bom demais Tô bom demais, velho Pelo jeito não vai dar muito Saiu do que eu quero fazer aqui, não, velho Nossa Quase que ela ia pro saco Agora dá Vamos tentar fazer o que eu quero aqui agora, velho Não Peguei 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 Boa, velho Jutsu secreto Finalmente, galera Esse aqui é o Jutsu secreto do Naruto Apaga um pau, velho Areia invertido É mó brisa, velho Esse Jutsu Esse aqui é o Jutsu secreto, velho Do Naruto Show de bola, mano É muito, muito da hora, velho É difícil de acertar, velho Então, mano A missão de hoje foi concluída, velho Porque eu queria soltar esse Jutsu secreto Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Vamos pro próximo Vamos pegar aqui o Neiji A Rinatinha E... Cadê a irmã da Rinatinha? Cadê o pessoal da família deles? Cadê você? Ali, achei aqui, ó Ah, volta Aqui, ó Beleza Vamos tentar fazer mais um Jutsu secreto Tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório E numa tela aleatória também Ponte do Samurai Vamos lá, Neiji Representa, parça Representa E eu já vou pra cima E eu já vou defender aqui Porque... Boa Defende Peguei Boa Oito trigramas de 64 palmas Muito louco, velho Eu quero ir com a Rinatinha Ai, não Defende Pega Peguei Põe os dos Leões Gêmeos Muito da hora, velho Eu estou pro Nossa Dei calcinha nela Peguei Passo gentil Põe os dos Leões Gêmeos Meu Deus do céu Joga demais, velho Agora vamos pra... Ai Nossa Eu vou pra cima Peguei Ai Não, não, não Mancado, mancado Ai Caramba Não, não, não Para Vai me bater Ah Fechado Recupera Ai, ai, ai Não, não Ai, caramba Nossa Ignorante Você sabe É pecado Bater numa dama Nossa Arregaçou, velho Esse golpe dele também é muito da hora, né, mano Boa Cara, infelizmente eu não consegui fazer o que eu queria ali, velho Vamos tentar nesse próximo round aqui Vamos, Neiji Tá bem Peguei Boa Oito trigrama Sessenta e quatro palmas Ou golpe, velho Oito trigrama Sessenta e quatro palmas Toma Eu vou querer Eu quero acertar o dela, velho Na boa Peguei Não Agora vai Não, 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 não Não, sai daí, filha Pelo amor de Deus também, filha Volta pra Rinatinha, mano Você é louco Que tá difícil aqui a bagaça Ai, caramba Ah, vou pra cima Vai não, filho Vai não, filho Mano, eu tava na defesa, velho Que mentira, mano Eu tava na defesa, meu parceiro Vai ficar assim não, velho Peguei Tem que ser de perto, velho Ai Peguei Peguei, boa Peguei não Agora vai Boa Boa Errei Ai Carrega Boa Deu cá Ai Ai Não, 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 não Nossa, só doeu, velho Só doeu Ô, zica Do pântano Calma Calma Toma Aí Acabou aqui a bagaça Mano, eu tô na defesa, velho Que mentira Calma Ah, velho Eu apertei sem querer aqui, mano Vamos de novo Mais uma luta com eles, velho Na verdade eu tinha que Eu tava esperando Chegar no vermelho Pra mim soltar o secreto deles, velho Eles tem um secreto muito louco também, mano Vou mostrar pra Vou tentar mostrar pra vocês aqui Vamos lá Vamos uma revanche Na verdade pra mim Poder usar o secreto, velho Eu tenho que Eu tenho que tá com o sangue vermelho Eles também Aí, aí Mano, aí Eu não consegui soltar o especial dela, velho Não é possível, mano Peguei Peguei Agora vai Mano, tá me tirando, né, velho Vai, 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 vai Agora Não é possível Boa Foi O dela também é da hora, velho Olha lá O dela é bem louco, mano Eu gosto do dela E toma mais um Ai, não Vou dar boi, não Ai Nem ele Toma Meu Deus do céu Joga demais Ai, joga ou não Joga ou não Essa doeu Essa doeu Peguei Boa 8 trigramas 64 golpes Boa Agora, galera Eu vou tentar deixar Ficar no vermelho Esperar ficar no vermelho Vou deixar ele bater um pouco Pra vocês verem o especial Secreto, tá O jutsu secreto Vai, Pim Me bate, mano Boa Me pegou Facado infernal Lança de um dedo Nossa, mano Sugou até aqui bastante Mais uma dessa Vai, mais uma dessa Já deu, né, Pim? Já deu, né? Se você ficar me batendo aí Isso acabará de uma vez por todas Não, não Agora é minha vez Minha vez Minha vez Pega um Pegou Boa Isso aqui é o secreto deles, galera Olha que louco Veio o pai deles Mano, olha esse ultimate Velho, olha esse ultimate Mano, que louco O secreto é muito da hora Agora sim eu posso terminar Essa batalha aqui de boa Agora eu posso terminar Ah, eu já queria fazer o que eu queria Era o secreto, mano E eu vou terminar com a Rinatinha E eu vou pra cima Tá pensando o que, mano? Ei, me agarrou Eu já tô até Eu tava quase perdendo, velho Mas beleza Vamos aqui Vamos derrotar ele aqui rapidão Meu objetivo foi concluído, velho Soltar dois secretos, mano Peguei Agora vai Mano, o cara é chato Ajuda aí, mano Peguei Boa Mano, você vai ficar só correndo de mim Até quando, meu parça? Não De novo agarrou, mano Vamos pra Hanabi Boa Miena Peguei Ai Boa Vamos defender aqui Ai Nossa, essa aqui doeu, velho Oh, doido Boa Peguei os dois no ar Meu Deus do céu Eu tô bom demais Oh, para de me bater, Joe Para Calma aí Ai, não Isso dói, mano Calma aí Você não vai vir não, filho Toma Eu estou Acima Ai, caramba Nossa, isso doeu Vai, levanta Toma Deu cá Ai, não, velho Ai, não Caramba, Joe Tirar se eu consigo Peguei Boa Vamos encerrar com o ultimate secreto, velho Mano Mano, que show de bola Galera Galera Deixe nos comentários O que vocês acharam Dessas duas técnicas secretas Esses dois juntos secretos Que eu usei aí, galera Então vou encerrando o vídeo por aqui, galera Muito obrigado por tudo Deixe em comentário se vocês gostaram, velho Eu vou trazer mais vídeo Para vocês do Naruto Mostrando os golpes secretos, beleza? Então muito obrigado por tudo Não esquece do like Que o like ajuda muito, velho Compartilha Pega o link desse vídeo Cola lá no Facebook de vocês Cola no grupo do WhatsApp de vocês Pede para os amigos se inscreverem Para dar aquela força, beleza? Tamo junto, galera Valeu Falou Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau